Eu inicio essa gravação do vídeo contando um pouco da minha história. Eu sou Maria Rosângela Dias da Rosa, moro em Portão, no Rio Grande do Sul. Iniciei no curso Olhos de Águias por conhecer a doutora Tatiana Gebrael e acreditar na cura natural da visão. O que me levou a começar esse curso foi uma visita ao oftalmo, onde eu iniciei com mosca volante no olho esquerdo. Aí, a partir de alguns exames também, foi alterado alguma... como que eu vou dizer assim? Meu nervo óptico tinha algumas alterações. Eu estava com pressão ocular alterada, que aumentou... estava 19, 21. E aí, o oftalmo já iniciou com o uso de colírios. Só que eu saí de lá, insatisfeita com esse diagnóstico, e aí me dediquei a fazer os exercícios. Organizei uma tabela onde eu coloquei os exercícios em ordem e assinalava diariamente os que eu estava fazendo. Fui fazendo já também as avaliações e, a partir de dois meses, voltei ao oftalmo. Depois, também, já da consulta com o coach Maurílio, que orientou muito bem. E a minha pressão ocular havia diminuído para 14, 13 e 14. Já tinha alterado, melhorado a minha visão periférica, que eu vim também avaliando através dos testes visuais. E agora, quase não tenho mosca-volante. Quero agradecer muito a presença da doutora Tatiana na Terra, que, com certeza, é uma das secretárias do Divino, que vem cumprindo muito bem a sua missão de alterar muito os caminhos das pessoas que estavam sem esperança numa cura natural da visão. Também agradeço muito toda essa equipe que colabora conosco nas orientações, na comunidade. E desejo que mais pessoas como eu acreditem em cursos que realmente são importantes para nós e que a gente sente a boa vontade de passar as informações, que se preocupam realmente com o trabalho a qual estão inseridas. Parabéns! Continuem sempre essa jornada de muita luz e muita paz. Abraços a todos! As possibilidades! E vem que o mundo trocou E vai chamar de adorar na vida e na cidade